Nesse dezembro o Papai Noel ficou maluco. Simplesmente ele trouxe uma baioneta rubi e mais 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, Carambit e M9. Este sorteio está avaliado em mais de 76 mil reais. Para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o link que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Estamos aqui na conta do JV, ganhou o sorteio ontem de 100 dólares. Vou já colocar 150 dólares para ele, usando o cupom sonho, vai para 202 dólares e quem vai passar a caldo Profit hoje é o Cairão. Se está aí, foi meio que um tom de medo. Pô, é que dá medo, mano. Eu estou brincando com o dinheiro do cara, entendeu? É igual quando os caras pedem para você... Não, mas aqui não é isso que está depositando para ele. Ele vai gostar do que for, do que ele ganhar, ele está feliz. 202 dólares. Pô, o negócio é o seguinte. Prefere batalha? Não, como tu quiser. Eu ia falar para aquela de 100, para delay, só o Lumining, né? O Lumining? Quanto? Cara, de 4, né? Vamos ver como dá para tirar daí. Torcer para ser coisa boa, né, mano? Pode aumentar para 5. 5? Tá. É. Então, paga! Aqui já foi uma, beleza. Render Rep Scout! Já estamos com 25 dólares de lucro e ainda tem 170 dólares de saldo. Tá bom ou tá ruim? Tá bom. Vamos sem tiro nas imóveis. Cairão, eu não queria te desanimar, não, mas olha só os provébili que tu esquipou. 89, 86 e 97. O 97 machucou. O resto... O resto acontece, né? O 97, aí já... Tudo bem. E aí, ó? Era mais uma na saldo mínimo? Era. Era uma... Shadow. Shadow, né? Não, mas acontece. Acontece. É lucro, lucro, lucro. Aí, já está na conta aí a luva. Mil reais. Mil e cinquenta reais ela vale. Não, mil e cinquenta dá mais de cento e cinquenta dólar, pô. Duzentos e quinze! Porque o dólar tá... Quatro e oitenta e sete. Deu uma queda. Vamos abrir as a Win USP pra ver se a gente pega uma Q Conformity pra ele. A Win USP? É. Na batalha ou na moral? Na moral, na moral. Na moral. Tem medo da batalha, Cairão? Cara, é que batalha eu não ganho nenhuma na minha vida, né? É. Cinquenta? Bora. É. Se não pagar... É isso. A gente, vamos pra outra. Nas primeiras dez, não vê isso. Ela tá com dois pontos dez por cento. Em tese, a cada cinquenta caixas vem uma. É. Na teoria... Na matemática básica. Eu podia pagar antes das cinquenta. Podia. Eu acho que vai pagar agora. Tá me avisando aqui. Mentira, patrão. Mentira pra mim. Mentira. Essa Win USP tá dura. Lembra quando a gente ganhou duas pro inscrito nas mesmas dez, né? Tá bom. É, vambora, vambora. Mas, caralho, tem que ter o Chorovski aqui assim, ó. Tome. Vai aqui, ó. É, é assim aí. Pronto. Mais uma, então? É, mas como se não quer nada? Ela não quer, ela não quer, ela não quer, ela não quer. Ela não quer nada. Tá bom. Ah, tá. Tem setenta e oito DOL. Agora? Vai no aprimoramento. Tá na hora dele, ó. Tá. O JV, a gente ganhou pra ele uma... Você lembra dele? Que a gente ganhou uma luva com Mind, se eu não me engano? Aí a gente trocou pela baioneta. Ele tem a baioneta até hoje. Ganhou essa luva aqui. É tudo na temática vermelha. Um item pra dar um upgrade no inventário dele seria justamente a USP que o Confermed, velho. Quer tentar ir atrás dela? Continuar? Tipo, a USP que o Confermed... Dá pra ir nela no aprimoramento. Ó, aqui o Confermed mais barata tá... Ó, mas dá pra pegar, tipo, essa daqui que vem em FT, tá ligado? Três tirinhos de dois, dois por cento. Um, dois, três. Vê lá como que tá. Sessenta e dois, onze e quarenta e um. Agora você pode dar um tirinho de... Quanto que é um tem nela? Quinze? Dezessete? Vinte. Feita, dá um tem. Feito. Três, DOL e dá um tem. Também não veio. Deixa eu ver aqui o provérbio desse três, segundo. Sabia que ia acontecer isso. Cara, se você tem o objetivo de fazer ele ganhar só a USP, porque ele já tá bem com a luvinha nova dele. Tá, tá. É só a USP que tu tem que fazer ele ganhar, velho. Como que você vai fazer isso? Tá, queima tiro aí. Quanto? A meta não tá difícil, Cairão. Basta você acertar a hora do tiro. Vamos... Tá lá. Vinte red. Cinquenta e sete, dezoito, cinquenta e oito, setenta. Setenta foi o último? Setenta foi o mais longe. Tá, então... Quanto que é o quinze por cento? Tá, vamos até o final assim. Aqui pagou. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Oitenta e nove. O objetivo do Cairos era ganhar uma USP de quarenta dólares, ele tinha cento e sessenta dólar e não, né? Sabe o que eu tô no feeling? Qual? O feeling. Vai de lona primora, escolhe o item aí de cem que você achar bonito aí. A MAC-10 aqui, velho. Tá, então dá ali all in. Caralho, eu escolhi essa merda dessa MAC-10 achando que você ia, tipo, a skipa-head nessa merda. Nada, é o Double Green só ali. Caralho, homem. É o Double Green, nunca falha. Fala dele, mano. E é vermelha. Foi por causa disso mesmo. Eu tava procurando alguma skin vermelha pra fazer o kit pra ele, né? Ganhou uma MAC-10 vermelha, velho. De 500 reais. Que porra de MAC-10. Mano, eu vou pesquisar. Que MAC-10 que é essa aqui? Eu não lembro. Qual é a coleção, é? Deve ser de alguma coleção sinistra. Ela... Ah! Da Alp. Inclusive, ela faz o contrato pra Doze, que faz o contrato pra Prince. Aí, chegou. O Han. O Han mandou. Nova de fábrica. 620 reais. Vamos fazer o cálculo aqui agora? 1.051. 13. 215. 620. Mano, 1.900 reais ganhamos pra ele. 388 dólares. Depositou 150. Ó, a P250 ganhamos pra ele. Cusp Q Confirmed. A luva é amarela, na verdade. O chat já tá corrigindo eu. Só que a luva é amarela. Só que ela é amarela, meio verde, ó. Aqui ela tá meio verde, não tá? Aqui ela tá meio verde. Só que se você muda aqui, ó, pra Dust 2, ela já fica amarela. Depende da hora. Então... E a MAC 10? Piligrana vermelha. Aí, MAC 10 bolada, velho. Tipo, Saulinha, se a MAC 10 vale 600 reais? Pela beleza? Somente pela beleza? Não. Mas considerando que ela faz parte da coleção da Alp Prince e faz contrato, é uma MAC 10 que tende a só valorizar, tá ligado? Porque se a Prince sobe o preço, aquela 12 sobe o preço. E a 12 puxa o preço de quem? Da MAC 10, que sobe o preço. Parabéns aí, JV. Profitizão bolado na sua conta csgo.net, cupom sonho. Tamo junto, meu lindo. É nóis! E seguindo aquele conselho da minha ex, tô com as mulheres da minha laia, degustando o vinho francês. Pontei pra vida de chefe, aproveitando a melhor fase, se achou vai me obedecer.